Vamos até Campo Grande agora, porque obras no centro da capital estão causando muitos transtornos e o Geliel já está por aqui e vai trazer essas informações pra gente. Geliel, ótima tarde pra você. Conta pra gente essa história aí. Me parece que uma senhora acabou caindo aí em uma obra aí em Campo Grande e está causando um rivoloso todo aí. Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Exatamente isso. Depois de muita reclamação e até mesmo um acidente, as equipes que trabalham nas obras do centro de Campo Grande foram até a Avenida Rui Barbosa, uma via de muito movimento entre os comércios na capital justamente pra corrigir um erro deixado pra trás durante as obras em que causou transtorno. Ontem, uma mulher que frequentava a ótica localizada em frente a uma das diversas árvores à beira da via acabou caindo e teve que ser socorrida. Hoje nós fomos até o local aí pra ouvir as pessoas que presenciaram esse fato. A principal reclamação de Cíntia Guandalin, que é dona da ótica, é sobre a acessibilidade. Vamos ouvir. Ah, foi um sentimento, né? Porque além de ela ser uma cliente meio antiga, né? A pessoa já tomou uma certa... é debilitada. E ela levar um tombo aqui dali, ela poderia ter sido um falecido ali. Do jeito que ela caiu, se ela já batia a cabeça, ela poderia ter morrido ali. Como que você vai explicar uma situação dessa pra família? É, e aqui também, às vezes, passa cadeira antigo, há muito monte de conversa, o cadeirante para aqui, fica esperando as pessoas passarem, para ele conseguir ajeitar a cadeira dele aqui. Com um deficiente visual, como que vai ser? Será que ele vai conseguir fazer ele desfio aqui e não vai cair também nesse buraco aqui? Quer dizer... Então, quer dizer, a primeira preocupação foi com a raiz na árvore e se era pra melhorar o centro pra população, Eu conversei com a equipe de obras que estava presente no local na hora, mas eles não quiseram gravar a entrevista, porém explicaram quais vão ser os procedimentos. Em nota, a prefeitura informou que não se trata exatamente disso, se trata de um desnível e o que aconteceu foi que a cova da árvore, por exigência da semador, ficou maior por conta das raízes. Não poderia ser concretado mais do que já está para proteger a árvore. Informaram também que o piso tátil está feito corretamente, assim como a calçada, e eles iriam verificar a possibilidade de diminuir um pouco essa arvoreira. A gente conversou também, novamente, com a dona da ótica, ela enviou imagens para a gente, porque após a reportagem as equipes conseguiram finalmente dar um espacinho a mais na calçada, onde passa muita gente, muitos idosos, devido a um centro médico que tem um pouco acima da via. É com você!